O Vasco! Pô, caraca! Pega, papai! Pega, papai! Pega! Ui, ui, ui! É o Marrone! Tchá, tchá, tchá! Tô zoando, sou da igreja. Pô, qual é, galera? Fala aí, família! Pós-jogo aqui no canal. Por enquanto, um a um. Cê sabe que o meu olho ainda tá, ainda machucado por causa que a escola ficou a filha da mãe. E, mano, vamos falar aí desse pós-jogo doido. Eu que tava desanimado. Galera, o Vasco acaba de fazer o gol com o passe do menino Peck. E o gol de quem? Marrone! Centralizado. Cara, o Vasco começou o jogo com uma escalação que me pegou de surpresa. O Luxemburgo, ele colocando o Raul Cáceres, colocando o Pikachu mais à frente, em campo. Então, assim, ele me surpreendeu. Principalmente na escalação. Mas ele deixou o Marrone, deixou o Angre, né, com o Ticolares. No Vasco, deixou o Ribamar. Aí vai, o Vasco começa, né, o jogo, né, normal. Acaque pra cada lado. Teve algumas oportunidades de gol. Acabou perdendo, como sempre. Passe errado, sempre. Richard, mais uma vez, um jogo limitado do Richard. Errando toda hora, muitos passes errados. aí que vem o que acontece. O Vasco acaba, acaba sofrendo um pênalti, né, no primeiro... Meu Deus, Palmeiras 5x1 no Goiás. Coitado do Goiás. O Vasco acaba sofrendo um pênalti, né, ao seu favor. O Juiz, ele dá o pênalti, passa, porra, dois minutos, dois, três minutos. O cara vai lá e começa o bagulho. Aí vai lá, vai. Aí começa a falar com o Vá lá, pá. Aí já começa a desenrolar, pô, bora ferrar o Vasco, bora ferrar. Acabei de ligar o pênalti, bora eludir. Aí começou, deu nisso, aí tirou o pênalti do Vasco, né, no meu ver foi pênalti, no meu ver foi pênalti, mas fazer o quê? Faz parte. Como sempre, tirando o pênalti do Vasco, também não falo mais de nada. Aí que vem. O Vasco se sentiu com isso, essa é verdade, o Vasco sempre sente quando o Vasco acaba sendo roubado, o Vasco acaba sofrendo. E o Gunada, num contra-ataque, a bola veio no alto, o Ricardo Graça, ele vai pra tirar a bola, mano, ele tira a bola, mas ele acaba pegando caçola na cabeça do Gilberto, acaba fazendo uma cicatriz, uma cicatriz, que acaba, mano, machucando a cabeça do Gilberto, sangrando bastante, acabou com a mão vermelha, mas cara, se vocês analisarem o lance direito, vocês vão ver que o Ricardo Graça, ele não foi de maldade pra machucar o Gilberto. O Gilberto, quando ele vai, ele abaixa a cabeça, o Ricardo Graça vai lá e acaba, mano, machucando o cara. Então, assim, cara, não foi de maldade, não era a intenção do Ricardo Graça fazer isso, mas aconteceu. Aí vai, acaba o primeiro tempo, Bahia 1x0, o Vasco, como sabe, quando toma gol, não consegue fazer merda nenhuma. O Luxemburgo, no segundo tempo, surpreende, coloca o Felipe Vasco, e também, com aquele ataque, quase, quase aí, tô gostando do pé aqui, meu Deus. Desculpa aí. Ele coloca o Felipe Vasco, e o Marco Júnior, na vez do Ibarmaio, e o Alcáceres, até que o Marco Júnior centralizou, e vai dar merda agora, vai dar merda ali na briga ali, vai dar merda. Felipe Vasco e Douglas, vai dar merda, vai dar merda, meu Deus, é impressionante. Vem, então, na mão, vem na mão, Douglas, vem na mão, que é a vasca da barreira. Então, assim, aí ele coloca o Marco Júnior, até que centralizou um pouco o meio campo do Vasco, melhorou mais um pouco, a marcação ficou melhor, ainda, porque ele não se tava com um a menos, mas o Vasco melhorou no segundo tempo, conseguiu jogar melhor que o Bahia, no meu ver, o Vasco jogou pra caraca, agora no segundo tempo, dependente, se errou bastante, mas, mano, atacou muito, teve alguns ataques, algumas táticas, principalmente, ali, em passe, porque eu gostei, cara, eu gostei, eu pensava que o Luxemburgo, ele, ele iria deixar o mesmo time, ou não, porque o Richard, ele tava recuado, se você não sabe, o Richard, ele não joga bem de zagueiro, ele é muito lento, o Richard, mano, tá horrível, com todo respeito, não dá mais, então, assim, o Vasco vai lá, coloca o Marco Júnior, e o Felipe Vasco, o time melhora, e agora, consegue um empate aí, com o Marrone, um ponto, que vai julgar bastante o Vasco, independente ou não, ah, João, mas, porra, o Vasco, não vai conseguir pra nono, mano, assim, com todo respeito, quem tem essa opinião ou não, mas, cara, agora deu um pouco de animada, porque ganhar lá dentro, ganhar na Fontenosa, não é fácil, galera, não é fácil, independente ou não, se o Bahia não ganha lá 71 dias, que o Bahia não ganha em casa, isso que vocês acabaram de ouvir, mais de um mês, que o Bahia não ganha em casa, mas, cara, independente ou não, tô nem aí, tô nem aí, se o Bahia não ganha em casa ou não, o importante é que o Vasco, tá sabendo jogar, o importante é que o Vasco, melhorou bastante, graças a Deus, mano, falta agora, tem algumas limitações, em campo, tem muita coisa pra melhorar ainda, mas, tá de parabéns em alguns jogadores, principalmente o Marrone, que eu gostei muito em campo, cara, com aquela raça pura, graças a Deus, jogou muita bola o Marrone, no Timur colocou o Peck, que entrou em campo, é aquele jogador que gosta de um contra um, o Vasco não tava tendo aquele cara, e, o moleque entrou, deu assistência aí pro Marrone, que fez o gol do Vascão, empatando o jogo, agora vamos ver aí, galera, vamos ver aí, parece que, né, tá falando ali com o Vale, o merga ali desse juiz aí, que sempre juiz com o Vasco, então, assim, é isso aí, né, por enquanto, um a um jogo, é, só pra você saber, a Mulabada tá ganhando o Havaí, como sempre, eu já sabia que ia ganhar, pô, quem é Havaí, mano, Havaí é fraco, Goiás, tomou sacolado do Palmeiras, Cruzeiro perdeu pro Grêmio, de gols a zero, então, assim, cara, o Vasco tem tudo pra poder conseguir uma vitória, tem cinco minutos ainda, pode acontecer uma vitória a qualquer momento, aí o Marrone no contra-ataque, vamos aí ver, vai Marrone, vai, vai, só isso que eu quero, só vitória, acaba com esse cabu, pô, galera, temos que acabar com esse cabu, cara, o Vasco não ganha na Fonte Nova, há dois anos, galera, pega, mano, pensa o que é dois anos, cara, dois anos, você ficar sem ganhar fora de casa, dentro da casa do Bahia, mano, é impressionante, notas dos jogadores, bora, Fernando Miguel, nota cinco pro Fernando Miguel, Iago Pikachu, nota cinco também, é, o Erle, acho que jogou bem, seis, o Erle, Ricardo Graça, mano, independente se fez o vermelho ou não, mas, seis e meio pro Ricardo, do Richard, Richard, de cinco, Felipe Basco, é, Felipe Basco, seis e meio, gostei também do Felipe, entrou bem em campo, né, Raul, não apareceu em campo direito, então, nota quatro pro Raul, Marco Júnior, cinco, é, o outro jogador do caminho, uma Rony, nota dez, não precisa me falar nada, PEC, sete, Ribamar, mano, não apareceu tanto em campo, né, caiu bastante de limitar sem, no futebol, cinco, cai pro Riba, fazer o que, mano, é nota, irmão, tem que aceitar, o Angrey, pô, tô gostando do Angrey, independente se você errou, muito aí, mano, mas, deu uma melhoradinha aí, o Angrey, nota seis aí pro Angrey, o Henrique, nota cinco aí pro Henrique, teve alguns erros demais também, teve alguns acertos, e é isso aí, galera, é isso aí, o Vasco, por enquanto empata com a Bahia, um a um por enquanto, por enquanto, ainda tem da joga ainda, não acabou, é isso aí, mano, é isso aí, eu peço pra vocês deixarem muito like, valeu o meu vídeo, ou aquela coisa que a minha cisca, que é os meus últimos vídeos, que eu deixei aí na galeria, escorrega o Cidão, escorrega o Alexandre Mello, escorrega o Bruno Gomes, escorrega o Marco Júnior, escorrega o Tales Magno, escorrega o Fernando Miguel, escorrega o Castan, mano, escorrega o Henrique, fali de quase todo mundo, então assim, quem não ouviu, a escala desses jogadores, vá lá e vê, assista, porque vale muito a pena, valeu? Quase o gol dos caras, quase, quase, agora vamos ver aí, quando acabar o jogo, falo com vocês, pô não, mas, pô, contra-ataque dos caras, mano, quase gol dos caras, quase, quase gol do Jair, quase, mano, aí, voltando a falar o que ia falar na hora ali, só não falei, porque, pô, vai lá, gol dos caras, vou gravar, não, sou burro, cara, uma coisa que eu fico bolado com o time do Vasco, sabe o que é, passe de calcanhar, mano, isso daí já vem acontecendo há muito tempo, sei assim que é moda, sei que, pô, jogador, é maneiro, é, eu até gosto também quando eu jogo bola, mas, mano, o jogo tá pegado, cara, pô, é um jogo pegado, um jogo de três pontos, o jogo acaba aí, empate, mas, pô, cara, com todo respeito, tem que parar com isso, bagulho de passe de calcanhar, valeu, feião, isso escraga o jogo, então tamo junto, família, pós-jogo aí pra vocês, Bahia 1, Vasco 1, né, gol do Bahia, de pênalti, Gilberto, e, gol do Vasco, Marrone, passe, Gabriel Peck, um ponto, o importante pro Vasco, próximo jogo, domingo contra a Chapecoense, tamo junto, família, isso aqui é Vasco, pra cima deles, Vasco, abraço!